. 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 Não vai voltar, não vai voltar Nossa, todos morreram Eu tô num bunker aqui Tô safe Mano, que bagulho que isso é? Mano, eu tô tipo numa trincheira aqui Isabel, ele tá viva ainda? Não, fala assim, não crashou não Ah tá Poxa 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 Atire em mim então, não atire em mim então Não atire em nós, Tom Nossa, a gente fica na corte lá no meio É? Tão bem com essas porra aí Vai 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 O cara aqui Cadê? 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 Poxa, tá atirando em nós, nosso time Poxa Mano, essa foi da hora Cara, eu tava cheio Poxa Poxa